Olha só, vamos manter esse ritmo de notícia boa. De acordo com estudos de organismos internacionais ligados à economia, a China, até 2050, irá superar os Estados Unidos, que terá a Índia em terceiro, e aí vem a notícia boa, o Brasil como a sétima maior economia do mundo. Só que tem um detalhe aí, o Brasil já foi num passado breve, isso em 2011, classificado como a sexta maior economia do planeta, superando o Reino Unido. E tem tudo para isso, mas esbarra em questões críticas, restringindo o seu desenvolvimento com o baixo nível de escolaridade e mão de obra pouco qualificada. Eu falei essa semana da geração nem estudo, nem trabalho, que afeta e prejudica. São problemas que, caso fossem tratados distantes de ideologias, seriam facilmente superados. Contamos também com uma classe política de odor revanchista, que patina em seus interesses e usa e expande as fragilidades do país para se estabelecer no poder. Esse é um dos obstáculos que o Brasil, que cresce, de repente, aos soluços. Como diz o poeta, somos ricos por natureza e certamente poderíamos estar numa condição muito superior à atual. É comum ouvir que se o governo não atrapalhar, a tendência é desenvolver e avançar. Fica difícil de assimilar ataques a segmentos da economia que dão sustentação ao Brasil. Que haja isso sem reconhecimentos e apoios. Essa cultura de uma política predatória, onde o planejamento se restringe à permanência no poder, impede de pensar o Brasil nas suas reais dimensões, na sua importância. Enquanto isso, lá fora, estudos detectam e reconhecem a força do nosso país e suas potencialidades, que infelizmente são muitas vezes maltratadas ou direcionadas a projetos ultrapassados e historicamente negativos. Governo, governo é para servir e não se servir. É triste admitir que o Brasil, embora comece a se recuperar em algumas áreas, e isso é fato, maculou, inclusive, sua credibilidade dentro de um teatro político distanciado de um debate produtivo, um debate elevado. E isso vale para todos os lados, infelizmente. Como também é triste e admissível ver uma justiça endossando um espetáculo deprimente de impunidade e inversões de valores, em nome de uma proteção a uma tal de democracia que não se conhece. Enquanto admitirmos tudo isso, continuaremos atrasando essa marcha natural de um Brasil potência mundial reconhecida, que até 2050 poderá estar entre os cinco países que dominarão o planeta. Esse país aqui, ele é grandioso demais, precisa se identificar com suas raízes de um Brasil de sonho intenso e gigante pela própria natureza, livre em todos os seus direitos.